Há três orientações preciosas que merecem ser destacadas na leitura de hoje de Mateus 7. Número 1, não julgueis para que não sejais julgados, verso 1. Aqui Jesus não está dizendo que é errado praticar o julgamento crítico que tem como objetivo identificar a verdade e o erro. O que ele diz é que não devemos fazer o julgamento que tem como objetivo destruir, prejudicar as pessoas. Afinal, nós nunca temos o quadro completo da realidade. Somente Deus conhece tudo e todos. Por isso, somente Ele pode julgar corretamente. Número 2, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 7. Aqui não está sendo dito que tudo o que pedirmos em oração receberemos. Não. Lembre que acabamos de ler sobre alguns princípios do reino de Deus. E aprendemos sobre como orar. Portanto, quem vive à luz dos princípios do reino de Deus, não vai orar por qualquer coisa, não vai pedir qualquer coisa. Aqui, Deus promete satisfazer as necessidades reais de seus filhos e filhas. Tudo o que Cristo ensinou no sermão do monte, capítulos 5, 6 e 7, é algo altamente desafiador, pois tem a ver não apenas com exigências visíveis, mas também com as motivações interiores do coração. O que Cristo propõe é uma nova cultura, um novo paradigma, um novo reino com altíssimo nível de exigência. Amigos e amigas, ser cristão é algo difícil, pois exige um novo estilo de vida, uma transformação total. Por isso, ser cristão não é algo que podemos decidir e viver por nossa própria conta. Ser cristão é algo para o qual somente Deus pode nos capacitar. Peça essa bênção hoje e o Pai Celestial certamente abençoará você.